Silenciador comprado da PCP Custom com o Sr. Eldmar Esse aqui é o cano da minha PCP Ele veio com uma rosca E aí eu observei que tinha um grande desalinhamento Eu pedi para o meu torneiro refazer a rosca E para minha surpresa O silenciador continuou desalinhado em relação ao cano Em e-mail mandado para o Sr. Eldmar O mesmo respondeu Que o cano deveria ter um rebaixo Que tem aqui Senão não daria desalinhamento E se não tivesse satisfeito que devolvesse o produto Então eu queria alertar os compradores aí Para terem cuidado Porque apesar do produto parecer de boa qualidade Ele não é um produto funcional Você precisa refazer Essa parte aqui Que é onde rosqueia no cano Aqui eu estou com o silenciador rosqueado no cano Ok? E aí Você que está aqui encostado Agora eu estou girando E aí vocês conseguem ver aqui Ó Significa que o produto não é de boa qualidade É verdade É verdade